Salve rapaziada, voltamos com o nosso modo carreira, se liguem, tem jogo pesado. Hoje temos aqui simplesmente o Bayern de Munique, cara, pela Liga dos Campeões e se liga, olhando a tabela, oitavas de finais, Bayern de Munique, primeiro jogo a gente meteu 3x0, agora a gente vai decidir em casa, tá, no nosso estádio, no 8 Red Stadium. Estou certo ou estou errado? Acho que é isso, mano, em casa, isso mesmo. E temos outros jogos aqui da Premier League, mas antes, mais um joguinho pela Premier League, a gente vai pegar o Wolverhampton e a gente está com 69 pontos, estamos em uma campanha sensacional, mesmo o City tropeçando assim em atuações, eu digo, não em derrotas, né, a gente tem várias vitórias, só uma derrota, mas quem acompanhou essa temporada sabe do que eu estou falando, a gente teve vários jogos ruins, onde o Manhã, que é o goleiro, salvou muita bola, e aí depois que o time fez duas contratações, que foram o Valverde e o Dembélé, a gente melhorou muito, o rendimento do time melhorou muito. E outra coisa interessante é que o Lucas simplesmente tem 48 gols e a gente está na caçada para chegar no gol número 500, na nossa carreira, falta bastante ainda, a gente está com 440, alguma coisa, então a gente vai caçar esse número aí. Mas aqui na Premier a gente está, mano, muito bem. E bom, amigos, começando já com o pé direito, vamos para o jogo, já deixa o likezão, se inscreve no canal, hoje teremos um draft aqui bem sano, sério, mano, acabei de gravar aqui, o draft ficou muito louco. E vou trazer essa semana também um jeito de jogar o Brasileirão 100% atualizado, tá? Então fica ligado que o vídeo vai ser bom também. Essa semana, já ativa o sininho aí, mano, vocês curtem Brasileirão, jogar Brasileirão com times brasileiros, né, jogadores atualizados e tal, fica ligado que vai ser bom o vídeo. Ó, a gente tem indicado a melhor do mês também, hein, a gente está numa fase, mano, sensacional. O time está um pouco cansado, mas acho que não vai ser um problema enfrentar o Overhampton, não sei, né, às vezes é um problema, espero que não seja. É, e bola rolando, começa aí com o Overhampton. Ele sai com a bola, a gente está só de olho aqui, mano, a nossa parceira com o Haaland tem funcionado muito bem, não só com o Haaland. Eita, 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 Rubem Dias acorda para a vida, filho. Nossa, cheguei atrás ali só para dar uma aloprada no cara ali do Overhampton, mano. O Rubem Dias estava, tipo, pensando ainda o que ele ia fazer. Então vamos para cima. Eu vi os comentários, teve gente que falou para eu, é, tirar os sliders, ou então tem gente que falou que está muito fácil, gente. Não tem muito o que fazer, cara. Ó o Dembélé! Gol! Até bati na mesa aqui. É gol dele, Dembélézinho marca. Eu falei que o cara melhorou o time, mano. Ele começou muito bem no City aqui, melhorou muito o time com a entrada dele. Ó lá, eu errei o chute ali, né, o zagueiro me desarmou e o Dembélé chega fazendo gol. Mas como eu ia falando, gente, não tem muito o que fazer. Eu já mexi nos sliders, a gente joga no Ultimate, tem várias configurações ativadas aí para tentar deixar o jogo mais difícil, mas não dá, cara. É o FIFA, tá ligado? O FIFA é assim, se você jogar o modo carreira de jogador aí na sua casa, quando o seu jogador estiver no nível do meu, mais ou menos, ali, não demora muito, né? Algumas temporadas você já consegue isso, chegar no nível máximo. E, cara, você vai ficar muito bom comparando os jogadores aí dos outros times e você faz isso, ó. Dependendo de como você monta a build do seu jogador, você sai correndo e ninguém para. Você chuta bem, você faz vários gols. Não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. Rapaz, fechou o tempo, hein? Vamos lá. Tinha uma jogadinha aqui, tentando fazer uma jogada ensaiada ali. Sair do lado para chutar, não deu. Ó, Belyham, brigou. Haaland. O cara está na marcação, a gente deu um giro. Vamos fazer lá o passe, ó. Boa bola. Theo. Theo segura. Está no jogador individual. Vai, Theo. Não desiste, Theo. Boa, se te recupera. Vamos vir de trás. Já largo a bola aqui no Valverde. Tem belê. Olha a chegada. Gol. Haalandinho. Ele é monstro também, né? Outro que está fazendo a temporada, mano. Brilhante. Brilhante. E ó, tem belê de novo, tá? Que bolão, hein? Campana. O Overhampton vai para cima. Olha, olha, o Iconet bateu. Nossa. Pedalou no meio da zaga. E a bola estava voando ali. Não sei se vocês notaram. Iconet diminui para eles. Olha lá, ele recebe no meio dos dois, ó. Os dois zagueiros marcando Wi-Fi. Não dá. Tem uma coisa que eu acho que eu vou fazer, mano. Porque eu andei lendo e faz sentido até. Eu ativei aqueles negócios de deixar os jogadores melhores. Mas dizem que estraga o jogo, mano. Jogando no modo offline. Obviamente não dá para ativar isso no modo online. Mas dizem que estraga porque isso é feito para deixar o jogo meio com cara de Ultimate Team. E aí dá uma zoada aqui na gameplay. Talvez esse lance foi um deles, né? Sei lá. Os dois zagueiros ficaram olhando e não marcaram, tá ligado? Lá vem o Valverde. O que ele vai fazer? Já pedi a bola aqui. Ele bateu direto. O que é isso? O Valverde. Boa. A gente está até com um espacinho. Dá uma levantada na bola. Vai soltar o pé. Que defesa do goleiro, manos. Caraca, a bola foi muito alta. O Pup pegou bem. E só dá a City. Eles marcaram o gol, mas só acharam aquilo mesmo. A gente deu um elástico aqui. Dribla. Consegue escapar. Vai levando a velocidade. Invade a área. Ah, na hora do passe. Adiantei o goleiro. Pegue o juiz e já acaba o primeiro tempo. Vamos embora. Vamos embora, Haaland. Haaland. Isso. Boa bola. O que o James dominou mal? Esqueceu da bola. Tocou. Valverde. Dembélé. Cruza. Vai procurando o Lucas a cabeçada. Gol. Vem cá, Dembélé. Pode me abraçar aqui, Dembélé. Tudo bem. Tudo bem. Não me abraçou, mas está tudo certo. A gente marca. Cara, falei para vocês. O Dembélé levou o nível do ataque de uma forma, mano. Jogava lá o Palmer ou o Jota. Os dois eram ok, vai. E às vezes o Folden, né? No segundo tempo sempre. Mas depois que o Dembélé entrou, mano, o outro nível. E olha, a cabeçada linda tirando do goleiro. Boa bola. A gente já bota na frente. Passada largas para fazer mais um. Gol. Ninguém para o homem. E ele pede ali. Calma, 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 calma. Papai está aqui. Papai está aqui. Escapa dos dois. Deu um tapa na frente. Aí depois, muito cuidado e qualidade para fazer o gol. Boa bola. Já toquei de lado. Olha que bolão do Dembélé. Lá vai o Haaland. Haalandinho tocou. Valverde. Tentou um passo na frente. Florentino estava bem. Rodrigo recuperou. Dali, City. E Valverde perdeu. Bola voltou com eles. Tem dois na marcação. Valverde já toca aqui. Vamos tentar escapar desse cara. Ah, não consegui girar. Sanderson foi bem. 4 a 1. Gol, vitória. Mais três pontos. Mais dois golzinhos para não ser. Nossa artilharia também. E boa vitória no City. Rapaziada, mais uma vez a gente ganha o prêmio do melhor jogador do mês. Eu não lembro se em outra liga a gente ganhou tanto prêmio assim. Talvez na liga francesa que a gente meteu o gol pra caramba, né? Mas sério, parece que aqui na Premier League a gente está ganhando mais prêmios do jogador do mês. E aqui está ele, né? Com seu troféuzinho. Ganharia até uma cartinha. Se ele fosse jogador de Ultimate Team na vida real, ganharia uma cartinha. E sairia talvez na seleção da semana também do FIFA. Seleção do mês, na verdade. E bom, agora a gente tentar confirmar aí a nossa classificação contra o Bahia de Munique. Vamos jogar em casa. Foi 3 a 0 fora de casa. Uma atuação muito boa do time. Isso daqui que eu vou mexer agora é que falaram que acaba estragando a jogabilidade aí no modo offline, no modo carreira. Que é dificuldade baseada no jogador. Vou botar não. Assim como o modo competitivo tem que deixar no não. Vamos ver como é que vai ser, velho. Faz tempo que estava ativado isso aí. Vamos ver se a gente sente diferença ou não. O time está aí. O Haaland está cansadinho. O Dembélé também. O time deles está 100%. E eles precisam de um milagre. Tem que ganhar de 3 a 0. 3 gols de diferença, né? Para ir para os pênaltis. 4 gols de diferença para eles conseguirem a classificação direta. O que é bem difícil. E vamos lá. Começa a partida já tentando escapar aqui do Gonzalez. Gonzalez chegou bem e roubou. Já chega agora roubando também. Vamos na raça. Já roubou uma bola. Já solta no meio. Olha eles chegando já com o perigo. Gonzalez na ponta. Manhã. Que isso, mano. O Bayern de Munique veio para cima, hein? Eles precisam de um milagre. Os caras já começam com tudo. Jogada curta. Boa, Valverde. Boa, Valverde. A gente está com espaço para dar uma arrancada. Vai fechar o zagueiro? Não vai conseguir pegar a gente, hein? Pior que veio bem, hein? Escapamos de 3. Gonzalez fez a falta. Foi falta, mano. Deslocou meu jogador, inclusive. E agora eles vêm com tudo. Olha o Bayern de Munique fazendo uma pressão aqui. A gente não consegue sair dessa área do campo. E vai jogando bem. Tocando a bola. Consegue o passe. O chute. Manhã de novo. Vinte minutos e só o Bayern de Munique joga. Ele sempre vem na jogada curta. O Mucello é habilidoso. Ele faz o passe lá atrás. Cara, está jogando um bolão esse Bayern de Munique. Os caras estão botando a bola no chão. Estão dando um banho no City. Manhã. Boa. A gente chama a responsa. Chama o jogo. Daí toquei errado. Era no Haaland. Mas na hora que eu fiz o passe, ele não estava impedido. Quando o jogador foi fazer o passe, ele estava impedido. E aí eu mudei a trajetória da bola para não ter o impedimento. Acabei tomando o passe e vou tomar o gol. Não. O time está de brincadeira. Está dormindo. A gente tem uma vantagem gigante. Mas sente que jogar assim a gente vai perder. O Bayern de Munique sai na frente. 1 a 0. Gonzalez marca. A gente escapa do primeiro. Escapa do segundo. Vai levando pelo meio. Sai, Valverde. Sai da frente. Mano. Bola nas costas de novo do Theo. Esse Gonzalez está jogando muito. Tabelinha linda saindo. Jota bateu. Tomou ele salvo. Haaland. Tentou o passe. Não foi bom. Era na frente. Bellerand briga e ganhou. E ganha ali o Inter. Está maluco. Só dá a bairra de Munique. Boa. Sai na habilidade, na criatividade. Esse jogo me irrita, mano. Isso que eu fiz o passe para o Haaland. O jogador mandou o passe para trás de propósito. Não é impossível, cara. Não é impossível. Mirei no Haaland. Ele manda o passe para trás para a gente não fazer o gol. O jogo está trolando também, né? E é de irritar. É, rapaz. Primeiro tempo aqui. Tragédia total para o City, hein? Se não melhorar, vamos tomar mais gol. Com certeza. A gente mal chegou na área deles, velho. Agora, gira. Já tem um espaço. Ninguém vai chegar. Vamos fazer o chute por baixo no cantinho. Gol. Sempre tem alguém para resolver. Não adianta. Rapaz do céu. O primeiro vacilo do Bayern de Munique no jogo. O City castiga. Um a um, Haaland. Cara de poucos amigos, né? A gente bota ali, ó. Decisivo. Sem perder um gol. O jogo estava difícil demais. Agora a gente fica um pouco mais tranquilo de novo. Ó o Gonzalez. Na velocidade. Tocou. Rubem. Já domina bonito. Tem habilidade. Faz a finta. O cara está marcando bem, mano. A gente escapa de novo. Sai bem. Chama o Dembélé para jogar. Veio quietinho no jogo hoje. Pau verde. Pau com o Dembélé. A bola chega. Ai, o Inter. Mano, o Inter parece que está com marcação individual no meu jogador, mano. Onde eu estou, esse cara está. Diogo bota na frente. James fica para trás. O que ele vai aprontar? Tocou no meio no chute. Quase. Boa bola. O Sané perdeu. A gente aproveita. Lá vai o Lucas. Tem um zagueiro tentando pegar a gente. A gente já invade a área. Faz a finta. Ah, o Hallam me atrapalhou, mano. O Hallam me atrapalhou. Cara, como é que pode, né? Inteligência artificial do jogo não funciona. O cara foi em cima onde eu ia chutar a bola. Bora, vambora. Vambora, já se manda. Agora, vamos ver se o passo vai dar certo. Olha, o Hallam perdeu. O passe foi bom dessa vez. Cruzamento. O Sané tira. Vai. A gente escapa do Sané. Vai soltar o chute. Defendeu o goleiro. Vamos tentar ganhar aqui. O voleio. Quase que o Rubem Dias, acho. Ou o Tel. Chega na bola. Olha, o Musiala entra livre. Pode fazer o passe. Gol deles. Cara, a sorte que a gente construiu um bom resultado no primeiro jogo, tá? Se não, ó. Ia de base aqui na Champions. Era Deus. Ia rodar. O Bahia de Munique fez um bom jogo. Como eles precisavam de muito gol. Segundo tempo, a impressão que deu é que eles foram mais para cima e deram mais espaço para a gente. Mas no primeiro tempo, só deu eles, tá? A gente perde o jogo. E se classifica. A torcida faz a festa. Mas fico com alerta aqui, hein? A gente não jogou bem hoje. É, rapaziada. Não há tempo de descansar, não, tá? A gente já tem agora um Tottenham pela frente pela Emirates Cup, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na artilharia. A gente tá buscando a artilharia aqui da Emirates Cup. Agora da Champions, a gente não tá nem perto, eu acho. Deixa eu ver. A gente tá chegando, ó. Falta um golzinho para a gente alcançar ali o Boas, Darami, ou Darami, né? Silva e o outro atacante. Mas comparando com a temporada passada, que a gente meteu mais de 30 gols, né? A gente tá abaixo. E vamos para mais um jogo, então. Tottenham. Quartas de finais da Emirates Cup. Tá aí o time do Tottenham. Interessante. O Rodrigo tá lá. Vamos para o jogo. Olha o Dembélé. Já solta aqui a bola na gente. Dembélé, Haaland. Lá vem Haaland. Nossa Senhora. Olha o chute, mano. A gente deu um chutinho bonitinho girando ali. Nossa, a gente brincou agora, hein? Vamos escapar da velocidade. Foi bem o zagueirão, mano. Foi bem o zagueirão. A gente vai na habilidade. Traz para o meio. Tem aqui o Bélia. O time vai tabelando. Boa jogada. O chute se faz esse lindo. Já toca no Haaland. Quer dizer, era o Bélia. Lá vem de novo o time. Boa jogada. Taca a bola aqui. Já toca aqui. Dembélé vem a tabela. Valverde. Toca no Haaland. Haaland. Perdeu o time. Ah, bomba. Droga. Eles estão bem fechadinhos, mano. Hum, James. É tu aí, cara. Boa. O passo é cortado. Tentava o Tottenham por ali. Perdeu. Escapa bem. Vamos lá de fora. Dá o chute. Subiu demais. Que boa bola. O Dembélé. Dembélé não. Domina a bola e depois cruza. Tottenham vai jogando bem. Vai segurando o City. O Bayern de Múnich jogou tipo Tottenham. A gente perdeu. Então a gente tem que ficar ligado, mano. Esse jogo aqui é decisivo também. Se a gente perder, a gente tá fora da Emirates Cup. Dá uma segurada aqui. Já toca no Haaland. O Haaland tenta girar. Que bolão. A gente bota na frente. Escapa do goleiro. Fica sem ângulo. Chuta. Gol. Um bonito gol. E tem até uma comemoração. Alarga-me gol. Cara, o passe do Haaland foi sensacional. Ele fez aquela jogada linda, né? De pivô, ó. E deu um passe, mano. Quebrou três zagueiros ali. A gente tira do goleiro. E aí chuta. Mesmo sem ângulo, faz o gol. Olha o Rodrigo invadiu a área. Inacreditável. O cara foi levando, levando. Tem Tomori que é bom. Tem James que é bom. Rubem Dias ali. Valvera. Olha ali. Ninguém conseguiu chegar no cara. Impressionante. Um a um. Não tem tempo de comemorar, mano. Que isso, velho. Tentar escapar aqui, ó. Escapamos bem. Escapa bem. Vai levando. Põe a bola aqui na esquerda no Dembélé. Vem o Dembélé. Faz o cruzamento. Tira ali. A gente dá uma puxada bonita. Consegue ficar com a bola. O chute pra fora. Entrou Rafinha. Os caras tem Rafinha e Rodrigo. Nossa senhora. O que foi isso, mano? Vamos lá. Tentando chamar a responsa de novo. Ai, não. Olha o Spence. Chutou. Sobrou no Jones a bola. Boa, Rubens Dias. Tira o Lucas. A bola fica com esse E. Boa. Solta a bola. Mas soltou bem. Esperando passar aqui, ó. Boa, bola. Vai. Se manda, Werner. Pra fazer o gol. Lá vai, Werner. Soltou a bomba. Gol. Olha o Werner aí, mano. Entrando no lugar do Rolandinho e deixando dele. Cara, eu tava olhando ele e não queria passar ali, né? Tinha um corredor pra ele passar correndo. Eu falei, não é possível que ele não vai passar. Ele passou. E aí eu consegui fazer o toque e ele chutou bem, né? Finalizou bem. O goleiro quase pegou. Pegou uma bola, hein? Já saiu bem. Tá com liberdade. Tem um espacinho aqui. Lá vai ele pro chute. E aí? Gol. 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 Agora pra matar o jogo. Eu fui indo. Só que eu fiquei assim, cara. A qualquer momento alguém vai me brecar aqui. E ninguém ia. Pode ver que eu não fui correndo direta. Se eu meio que corria, soltava o dedo. Apertava o botão de correr e soltava. Apertava o botão de correr e soltava. Quando eu vi que dava pra ir mesmo, adeus. Olha o Rodrigo aí, hein? Ele que fez o gol. Tô marcando ele. Tô de lateral. Pasme. O Guardiola me bota de lateral de novo. Vai acabar. Vai acabar. Acaba o jogo. Passamos. Não foi um jogo tão tranquilo, mas um placar até que foi tranquilo, né? Esse placar aí não traduz muito o que foi o jogo, não, mano. Foi meio complicadinho. Ó, rapaziada. A gente tá com 447 gols. Se a gente conseguir marcar mais 3 gols nesse vídeo, a gente vai cravar 450 gols. E vão faltar só 50 gols pro nosso gol número 500, tá? Doideira, né? Em 319 jogos. O que é melhor de tudo. E bom, bem que o Borne Malfe poderia fazer a boa pra gente. A gente tem um jogo fora de casa contra o Borne Malfe. E olha só, eles estão mal, tá? Eles estão na zona de rebaixamento. 20 pontinhos. Se eu conseguir marcar 3 gols ia ser incrível. Nesse jogo aqui, gente, eu vou focar fazer gol, tá? Vou tentar o máximo possível o seu objetivo. Vamos ver se eu consigo também isso, né? Porque às vezes eu tento inventar, fazer um gol aqui ou a outra ali diferente. Mas aqui eu quero tentar fazer o hat-trick pra gente cravar 450. Já vamos... Ó, já derrubamos. Já volta na frente. Consegue. Vamos tentar o chute. Zagueiro fechou. Eu vou pedir a bola aqui. Tentar um chute diferente. A batida! Acabei de falar que ia ser o objetivo. Não ia fazer nada diferente. Aí vai e tenta um power shot de lado assim. Mas se faz, ia ser lindo, mano. Olha aí, a Nashu tocou. Não! Cara, não sei se vocês pegaram, né? Mas enquanto a gente tomava o gol, o Gustavo Villani tava falando que o Wernemal tem a pior defesa do campeonato e a gente tem o melhor ataque. A gente vai tomar um gol pra esse time, cara. Que tá na zona de baixamento e tá jogando mal. Esses últimos 3 jogos do City não foi bom, cara. O Bayern de Munique, Spurs, e esse já começa ruim. Não terminou ainda, mas... Pô. Vamos lá, né? A gente já consegue infiltrar aqui. Ele sem a pior defesa do campeonato, mano. Tá impedido, né? Tá não? Que isso? A gente empata, mas eu pensei que tava impedido, mano. Cara, tô chocado. Deixa eu ver de novo isso. Eu não pedi o passo do Embelly, ele passou automático. Aí eu falei, mano, tô muito impedido. Cara, peraí, que isso, mano? Vamos lá, momento do toque na bola, ó. É aqui, ó. Esse aqui é o momento do toque da bola. Eu tô lá. A gente vai ter que pegar o meu jogador aqui. Ah, já dá pra ver que eu não tô impedido, não, ó. Camisa 27 me dava condição. Não, peraí, gente, ó. Olhando daqui... É, não. Eu tô atrás dele, ó. Se liga. Camisa 23, na verdade, ó. Se liga, mano. Olhando daqui parece que eu tô impedido, mas, ó. Se eu botar aqui, cara. Tô atrás dele, ó. Se liga. Que isso, hein, mano? Ele mandou bem no passo, então, pai. Ele tentou fazer a linha de impedimento ali, né? Ele tentou dar uma voltadinha pra me deixar impedido. Mas não deu certo. Vamos lá. Já soltei pro Haaland, boa bola. Haaland gira. Lucas de novo. Nossa, perna esquerda tá terrível, né? Haaland tenta o passo na dividida. Rio foi bem. Boa bola agora do Haaland. Agora a gente consegue botar na frente. Lá vai, lá vai, lá vai. Tá lá. Gol! Mais um. Mais um pra fazer o hat-trick. Roubamos. Já solta de novo no Haaland. A gente escapa. Ai, não deu. Vamos lá, vamos tentar. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Deixa eu dar uma giradinha. Boa jogada, Haaland. Pellehan. Cruzou na gente. Nossa, tirou. Boa. Vamos tentar. Já solta no Haalandinho. Haaland. Esse Rio tá marcando bem. Por incrível que pareça, ele tá jogando bem. Hum, que bola. Tá faltando ousadia, criatividade. Olha que tabela. Vai chegando na frente. Gol! Esse episódio, a gente tá ao sítio do início da temporada. O time tá muito mal defensivamente, né? Ah, não. Aí o Guardiola começa a se botar na lateral, mano. Boa bola, Theo. Pode soltar o pé. Vamos, Theo. Pega a bola, Theo. 3 a 2 só. A gente tá jogando mal com o time que tá lá embaixo, mano. A pior defesa do campeonato, a gente tá passando trabalho danado. Ele tirou o Haaland e botou o Foden. Mas inovou demais agora nessa substituição. Geralmente o Haaland sai entre o Werner. Dembélé. Soltou na frente agora. Agora. Lá vem ele. Não. Que raiva. Calma, a bola é nossa. Tô com errado o Foden. Só quero fazer mais um gol, mano. E eu tô de lateral esquerdo ainda, pelo amor de Deus, o Guardiola. Ah, não. Não, 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 não. Que defesa, mano. Lá vem os caras de novo. Tamo tomando uma pressão desse time aí. Vai, vai, vai. Ah, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Acabou. Rapaz do céu, voltamos a jogar o futebol do início da temporada no City, né? Passando sufoco pros times assim que tão mal pra caramba. E não conseguimos marcar nosso hat-trick. A gente vai ficar por um golzinho pra travar os 450. Aquele episódio pra gente ficar com o alerta ligado, né? O time não foi bem nesse episódio. Perdeu pro Bahia de Munique. Passou um trabalho danado pro Spurs, mas é até entendível, né? Bahia de Munique e Spurs, apesar da derrota, o Bahia de Munique é o Bahia de Munique. E o Tottenham é um time bom. Agora esse time aqui, mano, não podia, mas nem querendo. Bom, a gente vai ter agora jogos de seleção. Eu vou simular tudo que são amistosos, chatos demais. E é isso. Vamos ver no próximo vídeo se o City vai melhorar ou não, tá? E tamo em busca do nosso gol de número 500. Fiquem ligados. Tamo junto e até mais.